Um grupo de investidores do futebol mundial se solidarizaram com a Chapecoense. A nossa querida Chape, o segundo time de muitos brasileiros, está atolada no fundo do poço na lanterna da Série A e já rebaixada para a Série B. Esse grupo de investidores mundiais do futebol decidiram fazer uma vaquinha e ao todo arrecadaram incríveis 3 bilhões de reais. E ao todo em 3 temporadas o objetivo é vencer a Libertadores e quem sabe o Mundial. A primeira temporada já foi, a Chape jogou a Série B, conseguiu voltar a elite do futebol brasileiro. E agora a partir desse momento assumimos o time com o objetivo na primeira conseguir a vaga para a Libertadores. E na última temporada aí buscar esse título. Quem sabe vencer o brasileiro, a Copa do Brasil e, quiçá, o Mundial de Clubes. Será que isso é possível? Se você curte mais um investindo 3 bilhões do Geração Gamer, chega aí explodindo, arrebentando, detonando esse botão do like. Se inscreva no canal se é novo por aqui. Seja muito bem-vindo, ativa o sininho das notificações e me siga no Instagram. Geração Gamer 2 está na descrição. Sem muita enrolação, bora para o experimento. Bora lá então, rapaziada. No atual momento, o time da Chape tem 38 jogadores. Vamos dispensar todos aí com o overall muito baixo para a gente poder começar a contratar. Vocês estão vendo acima que temos 43 bilhões, tanto em salários quanto em orçamento de transferência. Mas calma lá, a gente só pode chegar até 40, porque o restante é dinheiro mesmo dos investidores. O dinheiro deles e não o que eles deram para a Chapecoense. Dispensei quase todo mundo, só o Guedes que está por empréstimo. O restante é de 70 de overall para cima. E dá uma ligada que a gente vai mudar a formação que sempre usamos aqui no Investindo 3 Bilhões. Ao invés de jogar com 3 atacantes. Vamos jogar com 2 apenas, 1 meio atacante, 2 de ligação, 1 volante, lateral esquerdo, direito, 2 zagueiros e o goleiro. O critério de sempre, sempre buscando brasileiros aí na primeira temporada. E na segunda a gente começa a dar uma apelada na medida do possível, se sobrar grana. Só podemos chegar até 40 bilhões. Então bora começar com o Everton. Não, mano. O Everton sempre vem. Vamos buscar o Santos, o goleiro do Atlético Paranaense. Vamos dar 7 milhões, 2 anos de duração de contrato. E o salário a gente pode exagerar em 8 milhões. Mais um pouco de bônus de não sofrer gol. Buscando os zagueiros para o nosso time, cara. Vamos pegar aqui o Diego, aliás, o David, o Davi Luiz, cara. Tá maluco? 55 milhões e ele está no Flamengo. Vamos dar 13 milhões de salário e enviamos a oferta. O Thiago Silva com 36 anos de idade. Já, já ele está pintando no nosso futebol. Então bora buscar ele de uma vez. 19 milhões, 2 anos de contrato. Bônus de não sofrer gols e é isso aí. Na primeira temporada para buscar a Liberta, vamos pegar uns caras experientes. Max Pereira, uruguaio de 36 anos do Penharol para a lateral direita. Mas saca só o valor dele. Impossível. O Juan Quadrado é colombiano. Tá na Juve, cara. Mas é da América do Sul. E com 33 anos, acredito que ele top 68 milhões. Paga a multa negociando direto. Salário não tem problema. Vamos dar 15. Bônus de vitória e de não sofrer gols. Eu queria o Guilherme Arana, porém ele está de empréstimo. Então a gente não consegue buscar. Que tal tentar aí o Renan Lodi, o jogador mais caro até o momento. R$ 184 milhões, paga a multa negociando direto. Ele não quer vir para o nosso time. Mas aí é só chegar a grana que os caras cedem. Já temos a atualização. O Thiago Silva topou. O Juan Quadrado também. O Renan Lodi já está vindo. O Davi Luiz ok. E o Santos tudo certo. No sistema defensivo gastamos quase meio bilhão de reais. Mas ainda tem muita grana. O Thiago Silva de cabelo platinado é o principal jogador. Pelo menos na cutscene aqui do PES. Precisando de um volante, o Casemiro é o cara certo. Vale muita grana. A gente começa a investir pesado. Quase meio bilhão só nele. Mas acredito que depois a gente não precise buscar mais outro no mercado. Vamos dar 53 milhões de salário. Porque senão ele não vai topar. E agora precisamos de dois meias de ligação. Ainda seguindo a nossa busca de ou jogadores brasileiros ou jogadores sul-americanos. O Thiago Alcântara está aqui como espanhol. Mas todos sabem que ele tem dupla nacionalidade. O cara também é brazuca. 216 milhões. É muita grana. Mas são jogadores diferentes dos outros investindo. Aí fica maneiro. Rodrigo Bentencur. É uruguaio. É sul-americano. É meia de ligação. Vale uma fortuna. 249 milhões. Negociando direto dois anos pelo menos de contrato. Para a gente não perder o cara. E vamos dar bônus de gol e de vitória. Meia atacante, cara. Outro uruguaio. O De Arrascaeta do Flamengo. Está valendo uma grana alta. Mas está até que barato pelo futebol que ele joga. 98 milhões. Dando 14, quase 15 milhões de salário. Bônus de gol e de vitória. Dois anos de contrato. Casemiro topou. Tiago Alcântara também. Alcântara. E o Rodrigo Bentencur. Além do De Arrascaeta. Os caras estão pedindo um valor um pouco maior. A gente vai ficar aí com mais da metade se bobear da grana já gasta. Mas vale o investimento. Agora faltam dois centro-avantes. E no futuro a gente vai buscar um goleiro com um overall maior que o Santos. E um zagueiro melhor também que o Davi Luiz. Camisa linda da Chapecoense. Está ali, ó. Campeão brasileiro. É o que a gente vai buscar. E o Casemito. Chegou. Para dar um equilíbrio não vamos contratar jogadores gigantes aí para o centro-avante. Pelo menos por enquanto nada de Sérgio Agüero. Bora de venezuelano o Joseph Martinez que está jogando atualmente no futebol dos Estados Unidos. Ele vale muita grana. Caramba, véi. Vale muito. Mas eu acho que vale o investimento também. É um jogador diferente dos que a gente sempre contrata. Vamos dar 20 milhões de salário. E muito bônus ali de vitória e de gol. E com 85 de overall vale a pena buscar o talarico do Icardi. Vamos que vamos, cara. 139 milhões dá uma boa grana aí de salário. 16 milhões bônus de gol de vitória. E bora lá. E os dois toparam. E com essas duas últimas contratações fechamos os 11 iniciais. Sobrou 1 bilhão e 200 milhões. É muita coisa. A gente já gastou mais da metade. Mas vamos deixar isso para a próxima temporada agora. Buscar um grande medalhão. E um melhor goleiro. Eu só não contratei melhores até agora para ficar um pouco equilibrado. E não tão apelativo. Tá aí, ó. Chegou o venezuelano. O Joseph vem para fazer gol. Vamos ver se o cara sabe. Se ele manja assim. Ele tem talento para isso. Saca só como ficou o nosso elenco já montadinho. Todos os titulares são contratados recentes do nosso time. Só o Santos aí que tem um overall mais baixo de 80. E o Davi Luiz. Mas isso a gente conserta mais para frente. Copa do Brasil tem início. Vamos entrosar a galera toda para chegar voando no brasileiro. E já metemos 5x2 no Londrina. Mais 5x0, 10x2 no agregado. Que goleada. No entanto, o time que perdeu aí do Inter agora por 2x0. Virou 4x2 na prorrogação inacreditável. Passamos para a terceira fase. No entanto, nas semifinais fomos eliminados por outro time de verde. O Palmeiras 3x2 aí no agregado. Vai começar o campeonato brasileiro. E já estamos garantindo que a vaga é nossa direto numa fase de grupos. Sobre a Copa do Brasil. O Palmeiras foi o campeão. Bateu o Grêmio 4x1. E a artilharia ficou com o D, a rascaeta da Chape. 7 gols marcados. Icardi e o Martinez fizeram 5 cada um. Rodrigo Bentencur foi o líder de assistências. Ficou com 3. Primeiro turno terminou. A Chapecoense está em terceiro. Chegou até liderar o campeonato. Mas ainda faltam 19 rodadas. E é hora da decisão. Já estamos dando entrevista. Última rodada do campeonato. Será que a Chape vai para a Libertadores? Vai para a Sul-Americana? Ou é campeã brasileira? E vai para a Liberta mesmo. Se liga como está a tabela aí nessa última rodada. Três times brigando. Chape, Flamengo e Corinthians. Bora ver. Aqui não tem reset. Quem é que vence? A Chape perdeu. O Corinthians empatou. E o Flamengo perdeu. Com isso, a Chapecoense perdeu o título na última rodada no saldo de gols. Mas acalma-se, mano. Tem mais agora. A próxima temporada. Estamos garantidos na Libertadores. E temos ali o Icardi, o Thiago Alcântara, o Casemiro na seleção do campeonato. E agora vamos buscar um grande goleiro. E quem sabe um outro grande super atacante. Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo. A estilharia do campeonato. O Icardi fez 17. O Arrascaeta, 16. O Martinez, cara. O outro centroavante ficou com 15. Nas assistências, o melhor foi o Cantijo, do Corinthians, com 11. Os dois melhores da Chape. O Benten Curri e o Thiago Alcântara, com 9. Crack do campeonato foi o William, do Corinthians. O líder de assistências, eu já disse, o Cantijo. O melhor treinador, o Silvinho. A gente só não foi porque perdemos na última rodada. Estamos lá. Caíram para a Série B o Atlético Paranaense, Cuiabá, o Goianiense e o Juventude. O Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro e o Coxa subiram para a primeira. Agora vamos ser ousados, hein, mano. Muito ousados. Ou é a demissão ou é o título da Libertadores. É o que estamos garantindo aí a diretoria da Chapecoense. De olho no nosso elenco, não subimos de espírito de equipe. 61 apenas. O Davi Luiz vai ter que ser banco. A gente vai buscar um outro zagueiro. Vamos buscar um grande goleiro porque tem Libertadores. E quem sabe, sobrando grana, a gente busca um outro centro-avante para ser titular. Agora é para apelar. Então não vamos com o Oblak porque ele não é sul-americano. A gente vai tentar buscar na medida do possível sul-americano. Se não der, a gente busca europeus também. Mas o Alisson é o alvo. Meu Deus! Vamos oferecer 382 milhões que dá. Ainda sobra grana. Negociando direto não tem problema. O salário a gente dá 75 milhões. Para fazer zaga com o Thiago Silva, nada melhor que o Marquinhos, né, cara? E vamos oferecer para ele quase meio bilhão de reais. Não vai sobrar muita coisa, mas é o que tem. A gente tem que investir pesado. Caso sobre grana, o Neymar Júnior seria uma boa. Vamos oferecer 550 milhões e vamos dar dois anos de contrato. 111 milhões de salário, bônus de gol, de vitória e de atuação que é para ele topar. Será que vai dar certo? Já temos a resposta. O Neymar recusou nossa oferta. O Marquinhos topou. Pediu mais dinheiro ainda. Quase 120 milhões. E tem o Alisson ali também topando, mas pedindo uma grana a mais. Vamos topar com o Alisson. Então, temos agora 800 milhões sobrando. E para fechar com o Marquinhos, vai sobrar exatamente, meu amigo, 251 milhões. É o que a gente tem para buscar um centro avante. O Neymar, então, está descartado. Pela grana que estamos vendo aqui, cara. O Agüero, em questão de overall, é o único que vai caber no nosso orçamento. Vamos dar 164 milhões, dois anos de contrato, muito salário, muito bônus de gol, de vitória e, é claro, de atuação. Ele pode vir para ser titular. Enquanto o Alisson está sendo apresentado, eu aviso a quem não é tão novo no canal. Aliás, é muito novo, né? E não está sabendo. A gente joga se o time chegar na final do Mundial de Clubes. Então, vamos torcer para a Chape chegar lá, para a gente ter uma gameplay insana. O Agüero topou logo de cara, sobrou exatamente 87 milhões, mas essa grana não vai dar para buscar ninguém aí de overall alto. Então, cara, só alguém aí mesmo para compor o elenco. Meio atacante bom aí, mano. Apesar da idade, o Papu Gomes, o argentino, 84, ele joga no Sevilla. A gente pode pagar a multa de 74 milhões. E negociando, vamos dar muita grana para ele, o máximo que tiver, porque é a nossa última chance. Prontinho, tudo fechado. Contratamos ele, sobrou 12 milhões para o nosso cofre, para pagar uma coisa aí de despesa no futuro. Papu Gomes também chegou. O Agüero já está no time. A gente vai formar uma seleção, porque é tudo que temos agora para buscar esse título da Libertadores, do Brasileiro que não ganhamos e agora da Copa do Brasil que vai começar. Só que aí eu te digo uma coisa, mano. Começando a segunda temporada, parece que o PES não quer que a Chapecoense vença as coisas aqui. Não vença simplesmente a Copa do Brasil que está começando na primeira fase. Saca só o que está acontecendo. Vou pular a partida e o jogo vai travar. É, é isso que está acontecendo. Vamos deixar o nosso time no esquema. Esse é o time da Chapecoense que vai a campo, já com o Alisson Marquinhos e também o com o Agüero. Já que a Konami está avacalhando o nosso time aqui na Master League, bora encarar o Corinthians como se fosse a final da Libertadores e ver se esse super elenco que construímos seria capaz de vencer o timão, o novo Super Corinthians que estão comentando por aí. E vem o Corinthians descendo aí com o Willian, vai pintar! É gol do Corinthians! Vamos reagir que eles abrem o placar. Marquinhos de bico com arrasta. Já viu ali do lado o Icardi, chamou para a tabela 1-2 para sair na cara do gol! Golaço! Empato! Jogo talarico! Vamos lá, quadrado, ainda tem jogo. Bola direta para o Casemiro. Aparece o Renan Lodi, acha a Pecoense e dispara para o ataque. Bentencourt. A gente tem que entrosar rápido para fazer esse gol agora, mano. Casemiro, olha como o Corinthians está defensivo. Os caras só querem um empate. Bola no quadrado, posição legal do colombiano. Faz o giro, toca no Alcântara. Thiago para o Bentencourt. Chama na tabela, o passo é bom. Renan Lodi devolveu a Rascaeta. Bateu, voltou o Casemiro! Golaço! Golaço no Casemiro! Vira, vira, virou na final da Libertadores. A liberta é nossa, né, mano? No último lance de partida. Cinco minutos, nível lenda. Bola chegou, ele explodiu. E é isso, mano. Infelizmente, a Konami bugou aqui a nossa Master League na segunda temporada. Mas deu um jogão contra o Corinthians com pouco tempo. Muita ação ali para o time da Chape nesse último lance do jogo. Que golaço! Tamo junto e até a próxima! Fiquem ligados que a gente vai coger esses bugs da Konami.